Salve, salve rapaziada, Johnny MC Pega a visão rapaziada, é o seguinte Rolou uma polêmica, tá rolando uma polêmica aí, tá ligado? Eu tava aí, pá, andando na rua Aí um creche, ele chegou ali e me deu o papo do seguinte Qual é Johnny? Tem o menor aí que fez o react aí do Favela Vive aí E tá falando merda, não sei o que E o cara ali falou um monte de coisa, tá ligado? Aí eu escutei, falei, já é mano Só que eu tava chapado, entendeu? Aí eu cheguei em casa, depois que eu me liguei o que ele tinha falado Eu falei, porra, maneiro, vou ver Aí eu cheguei no Gaspar e falei, o Gaspar, pô, grava esse bagulho aí Eu já falei pra caralho, e vocês vão ver comigo Vamos gravar e vamos ver o que o meu parceiro tava falando FÉ Filha das Puro Tá, é, o nome do maluco é Gustavo Lázaro Nome engraçado Afim de ganhar dinheiro na internet, mano Sem sair de casa de boa aí, de boa Entra no Ikea Option Aí você vai obter a dólar, e o que você quiser, beleza? Você pode treinar, tá bom? Antes de começar Mas você vai começar aí com investimento de 30 dólares Você vai ganhar 100% de bola Contratante, aproveita e patrocinem aqui Merchan, qualquer coisa 21 99615 9636 Vem, vamos comprar cigarro Mano, se não é inscrito no canal, já se inscreva e deixa o like Que não é canal de mimimi, me siga nas redes sociais e o Instagram vai tá aí embaixo, beleza? Tamo chegando a 400 mil, hein seus bolacar Quase 400 mil, hein seus bolacar Então é o seguinte, além de estar todo mundo pedindo, eu fiz uma enquete E essa enquete foi lá as músicas que mais me pediram E essa é claro que tava, né? Porque, porra, todo dia, todo dia, toda hora Vem me pedir isso aí, toda hora Então, você já deve saber o que eu tô falando, né? Fiz a votação, teve lá quase 40 mil votos, por aí Quem ganhou foi Favela Vive Parte 3 E eu vou reagir, mano Aí tem uns caras que comentam assim É, mano, mas o cara não é da periferia pra reagir a uma música dessa O cara não pode reagir a uma música dessa Quem não é da periferia pra reagir a uma música dessa? É react ali, mano, qualquer um pode fazer o cara O rap é uma mensagem pro mundo Não é só pra quem mora na periferia, não, babá A intenção do rap é mostrar pras pessoas O estilo de vida de, pra todas as pessoas O estilo de vida que tão vivendo na periferia Então, o cara, mano, para que isso é feio, velho Isso é feio, você achar que, ah, eu sou foda Só eu posso ouvir, porque eu moro na periferia Isso é coisa ridícula do rap, bro Ele é o cara do rap box, que outro maluco o imitou E ficar falando, falando, falando O meu bagulho deve ser Você não pode reagir, você é branco, de olho verde Você é playboy Primeiro que eu não sou playboy, né? Eu sou de família de classe média baixa Como que eu sou playboy? Então, mano, isso é ridículo Quando eu leio uma parada dessa, dá até vontade de vomitar, mano Na moral Por que que vocês tão pedindo pra esse Gustavo reagir A favela vive três? Ele nem é da periferia, mano Ele nem é da periferia, mano Mano, a virtude do rap é essa, velho Mostrar pras pessoas que não são da periferia Como que é a vida na periferia, seu babaca Deber mental, filho da puta Então, você cala sua boca antes de falar merda aqui, filha da puta, porra Não sabe o que é rap? E acha que representa alguma coisa Caralho, mano, fala do caralho Você representa uma criança de dez anos Fazendo isso, só isso, mais nada Uma criancinha de dez anos Achando que representa alguma coisa A periferia, a vida da periferia Vou pular o pedacinho aqui Isso é um merda Bora, idiota Começou Vamos lá Vamos lá Se tu não parar de marra Se tu não abraça o papo Vem te abraça, mano Fica na feida de subir de madrugada Sempre marca a operação com a porta-taca esgotada Mais uma mãe revoltada Uma pergunta sem resposta Como o policial não viu o seu uniforme da escola Vinicius é atingido com a mochila nas costas Como é que eu vou gritar que a favela vive agora? Ele foi atingido por quem? Termina de escutar a música Tu vai descobrir o fud da puta Pesquisa nos um bagunão Que a polícia matou a casa Tomei o puta que pariu Pelo puto que partiu E vim com o flow caminhoneiro Que é pra parar o Brasil Só me envia ao te fechar Entregou na mão de Deus Se inimigo eu só lamento Tão tudo na minha mão Não há paz em uma encada Na abração vacilação Eu só corro pelo certo Quem não pode errar sou eu Tão pedindo intervenção Em pleno ano de eleição Será que tu não entendeu Como funciona isso até hoje? O exército subindo pra madalha da favela Mas a cocaína vem da fazenda dos senadores Tipo, a cocaína vem da fazenda dos senadores Até que tem aquele helicóptero O helicóptero do vagabundo lá Que toneladas de cocaína Mas mesmo assim Infelizmente na favela tem pessoas que Traficam Não, jura? Mas aí foda onde vem? Pode ser que toque bem lá dos políticos Vem Mas os caras lá da favela colaboram com isso Claro, não tem só santo Não tem só santo Mas não tem Caralho, cara Tipo assim, deixa ela vai fazer isso Não tem certo que tem aquele papo de Ah, foi pro monstro do crime Porque não teve oportunidade Tá bom E crime é oportunidade? Quando você não vive falar é fácil, tá ligado? Mas que é boa Meu filho, você não é branco O cara cantou bem esse cara, hein Quem que é ele? Qual deles é? O Jong? O cara sabe nem gente Quem tá com o Harry Caralho A maioria de barriga cheia Quem der a força de comida É a mãe do filho de um membro do trem Mas nós sorrimos quando cai grana Fumo verde cama Se a de verde cama Quando o galo ganha Quando ela te fuga Joga trem amanhã Não sei, não sei Parece que nós só abanhas Mas no meu lugar se ponha E suponha que Nos séculos XXI A cada 23 minutos Morre um jovem negro E você é negro Não tem É só negro que morre É só negro Não, é isso que eu queria saber É só negro É chato, velho Meu Deus Quantos negros tem no Brasil E quantos brancos As pessoas, elas Eu acho que ele fez o bagulho Favela vive, tá ligado? Agora eu vou pausar o bagulho Tá ligado? É só negro que tem Eu acho que ele fez o bagulho Favela vive, tá ligado? Mas com pensamento De condomínio vive Um bagulho assim Porque, tipo assim Eu não sei se ele leu O texto do bagulho O bagulho é sobre a favela Tá ligado? Então é claro que ele vai Tá ligado? Tá falando Sobre as coisas que acontecem na favela Pô, na favela tem mais preto Ou mais branco Tu mora na favela? Se tu tiver morado na favela Eu quero saber se tem mais preto Ou mais branco E porra, não importa, irmão Escuta o bagulho E para de ficar julgando Tu fala pra caralho Eu imbecil É só escutar É só escutar, tá ligado? Você, porra Caralho, que cara imbecil, mano Fala, porra Você acha que Entrar pra boca de fumo Tá ligado? Você tá fazendo algum bagulho certo Pô, mas tu já chegou ao ponto De não ter nada pra fazer De não ter lugar nenhum pra correr De não ter nada E os únicos amigos que você tem São os da boca Para de falar merda, imbecil Está parecendo aquela música do Murilo Couto Esse cara falando, tá ligado? Só que o Murilo Couto Ele já começa a falar Eu só falo merda, tá ligado? Ele foi ali pra falar merda Isso aqui É a mesma coisa Só que não botou no título Que ele ia falar merda Olha como os negros morrem também Da mesma forma Da mesma forma de Com a mesma violência Tá ligado? Eu não vejo Letra nisso, entendeu? Eu não vejo uma coisa assim Ah, morre o negro Tá bom Morre o branco todo dia também Bota na letra e canta o bagulho, porra Caralho Bandido que mata É bandido Não é só Eu não tô acreditando que eu tô vendo isso Não, olha lá Não tô acreditando que eu tô vendo isso Mas não é É bandido que mata É bandido que mata Tá aqui o pariu Esse maluco idiota, cara Eu não posso falar tudo o que eu sei Passou da barricada Que é nós quem faz as leis Que que é isso? É o Batoré, mano? Colocaram o Batoré pra cantar? Tá ligado o proceder do cara Nem conhece, tá ligado? Respeito Caralho Nossa, cara É igual o Zinho Batoré, velho Tem um jeito de falar Calma, hein? Calma, hein? Calma, hein? A lenda é boa A lenda é boa Eu tô imaginando a parte da negra ali Já O estilo do blindado Que acertou Marcos Vinicius Quem mata não é bandido Esse cara é muito bom, hein, velho Você é um idiota Eu só vi os tiros de traçante Pensei, meu Deus, quem dera fosse as estrelas cadentes Que o sangue que escorreceu Calma, aqui no dom Eu senti um inocente Seria o bastante Evangelicos e bandidos Que tem cara de bandido Vamos botar a areia 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 Mesma raça Mesmo sangue Mesma cor Morrendo pelo que não tem valor Eu não saí nesse retrato Extremo desacato Responsa é minha pena Sem fiança Os professores do ação Tola casado Favelado Revistam a mochila das crianças O monte do mal passou Ele tá falando coisas que eu nunca É uma realidade que eu nunca vi Tá ligado? Ah, jura? Ah, jura? Ah, sério, jogador? Ah, sério Existe mesmo Mas é uma realidade Eu nunca vi Ah, filha da puta Ah, porra Se bem que tem bastante criança Sei lá, eu não sei onde ele tá Em São Paulo Ai, meu Deus Mas tem bastante criança lá Que é assaltante também Que rouba Hoje mesmo Tá ligado, pô Ele é mais Isso aí Foi roubado por um moleque De 10 anos de idade Tá ligado É um dos moleques da favela Que o pessoal aí Que faz merda Porque quer fazer, pô Tem várias coisas Que fazer na vida Várias oportunidades Tá ligado Cara idiota, cara Esse vídeo vai ter uns 20 minutos, rapaz Que eu vou falar pra caralho Tô até vendo Sendo herói Caralho, pra que eu vou fazer isso? Nossa, essa voz tá muito fina nesse lugar Caralho Boa grossona sua, jogador É boa grossona sua Jesus nada Caralho Melhorou? Esse presidente Tá aí tem que morrer mesmo Mas ninguém mata Os caras só falam Quem tem que matar Não mata Quem tem que morrer Não morde Você é Morre, diabo Só quem é vai sentir na pele, pô Não tá ligado É Tu não é, pô Cara, que porra Essa troca de tiro Te assusta Mas a troca de olhar Que fica na estrença Meu mano play Ficou preso Dezoito anos Todo dia de novo Como você usa esse cara Parece que tem uns 15 Mano Mentalidade Isso é doido Pensa no baile da gaiola anotado As piranhas jogando Os manufaturando E o show anunciado Um porra da no topo Um favelado rico Os humilhados serão exaltados Nos tom armas e trocas E nos perguntam Isso é verdade Os bandidos E por que nós atiramos Fiquem bem longe de nós Deixa que nós nos viramos Temos tudo o que precisamos Olha os arrepios Nossa mulher cantando Ô Pia da puta Com todo o respeito Que voz hein mano Vai se fuder Já começou babando Já a Negra Liu Sem nem ela cantar Aliás A nossa geração Pagalil Só quem deva lá Naquele tempo Sabe o jeito Que perfeito Sofrimento Que passamos Vários manos Milianos Sem os panos Mas a atitude de respeito Daquele jeito Hey É grande a greve Sei Que o tempo é breve Dei Com o melhor de mim Até ali Tipo a Negra Liu Já ouço ela Tipo 10 anos Aí você vê os clipes dela Passou 10 anos A mulher não mudou nada ainda Igualzinho Era 10 anos Atrás Não Que legal Jovem no Brasil Sendo levado a sério Quem corre atrás na luta Nunca perde a luta Eu sei Mantençoar a conduta Essa é a lei Porra mano Muito pouco de negralite Tinha que ter Vamos ver o que o que o CJ vai falar agora Já falou merda pra caralho Só falou merda Esse cara só falou merda Deixa aquele negócio Porra mano Vê se você não ia cantar Caralho Vê se eu cantar Mais 10 minutos Aí pra nós Caralho A mulher aparece aí De 20 em 20 anos Quando aparece E canta nem 2 minutos Vé Porra Aí é foda Mano Mano Eu curti o som Tá ligado Pra caralho Os caras mandam muito bem Até o Batoré Cantou bem hoje Vé Batoré A hora que o Batoré Saiu livre Foi da hora Os caras são bons Os caras tem o dom Teve o carinha lá Que eu achei Com a voz fina Mas mano Do nada O cara Soltou a voz O bagulho ficou doido Tá ligado Mas mano Negra ali é a parte Tipo é a parte Pra completar tudo Tá ligado É a parte Que completa Que festa Tá ligado Muito claro Aquele neguinho lá Do Moreninho do cabelo Aquele neguinho lá O neguinho do cabelo Do cabelo branco Lá Mano Canta pra caralho Pra mim um dos melhores E o Eu não sei Ele é Jonga Ele falou que ele é Do outro lá Cadê O branco Esse aqui Que parece um O cara Parece um grilo Sei lá O cara canta muito Também Tá Foda-se Eu não vou ver mais porra nenhuma Rapaziada É o seguinte Tem mais Um minuto aqui Tá ligado Do react Desse idiota Pra Entendeu Eu não vou ver Essa porra toda Já foi o suficiente Pra mim É o seguinte Eu só penso o seguinte Rapaziada Quando você não tem o que falar Fica quieto O silêncio É melhor do que você Abrir a boca e falar merda É O Batoré Que você falou É menor do chapa O menor do chapa Ele é Espelho Pra muitos 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 moleques Desses que entram pra boca Tá ligado Porque não tem Nada na vida E nem ninguém Se ligou E o Batoré Que o nome dele é Menor do chapa Tá ligado O menor do chapa É o maluco Que é espelho Pra caralho De vários Menorzinho Que faz vários Menorzinho Porra Não vai entrar pra boca Não Quero ser igual Aquele ali Tá ligado Quero Porra Vou cantar funk Vou crescer na vida Tentando cantar funk Ver outro O negro O pretinho Sei lá O neguinho Do cabelo branco Não tem O Jonga É O Jonga também Pô Espelho pra muitos Muitos também Que não entram pra boca Tá ligado Porque se espelham nele Se ligou E mano Com todo respeito Eu não tenho o que comentar De você Se ligou Eu achei você racista Pra caralho Achei você idiota pra caralho Achei você mangolade pra caralho Achei você um burro Tá ligado Porque Você pra mim é um burro E tipo Porra Tá ligado Então merda Só isso que eu tinha pra te falar mesmo Tá ligado O amigo mandou eu ver isso Eu preferia não ter visto Porque essa hora não é taputo Tá ligado E pensando Tá ligado Como que ainda tem gente Com esse pensamento idiota Tá ligado Como que As coisas vão mudando O século vai passando O ano vai passando E ainda tem gente Com esse pensamento Idiota Em vez de você Pensar desse jeito Muda teu pensamento Que talvez Esses menores que estão entrando pra boca Talvez possam se inspirar em você E tentar fazer vídeo Pro YouTube Ou qualquer merda assim Pra não tá na boca Tá ligado Julgar não ajuda Fazer alguma coisa Pra mudar isso Ajuda Tamo junto rapaziada JNMC Não vejam essa merda Uma dica pra vocês Tá ligado Não percam o tempo de vocês Tamo junto e misturado É nóis Tchau